Qual é a melhor ordem para você começar a resolver uma prova de concurso? Geralmente o português vem no início e depois segue matemática, informática, as matérias básicas para depois entrar nas específicas. Isso é a ordem que as provas geralmente vêm. Mas será que existe uma ordem ideal para que você faça e consiga ter um melhor rendimento e ter uma melhor produtividade ali resolvendo aquelas questões? Existem várias pessoas que falam várias coisas diferentes. Comigo, eu vou dizer o que funcionou comigo, que eu acredito que pode te ajudar. Eu resolvia na ordem que vinha. Português primeiro e depois as matérias de conhecimentos básicos, na área exata, geralmente matemática, assinológica, informática, e depois partia para específicos e por último a redação. Por que eu fazia dessa forma? Português, na maioria das bancas examinadoras, é uma prova extensa, é uma prova que requer atenção e é uma prova que se você não tiver com a cabeça fria, se você não tiver realmente concentrado, você erra. Porque uma questão de interpretação de texto tem muita subjetividade. Se você chega cansado em uma prova dessa, você não consegue ler e interpretar da forma certa. Então, assim que você chegou no concurso, você faz português. Claro, eu aconselho você a dar uma olhada por cima na prova, no caderno, ver qual o tema da redação, porque aí você já vai pensando durante a prova. Dá aquela folheada básica, isso é normal, mas começa a resolver, pelo menos como eu fazia, né? Português. Fazia tudo português, aquela prova cansativa, aquela prova chata. Aí depois parte para matemática. É outra prova que também geralmente é cansativa, porque tem cálculos. Porém, você sai de uma matéria de interpretação, de texto, para uma matéria de cálculos. E aí você dá aquela diferença. E você vai olhar para matemática com aquele olhar do tempo. Não adianta se ficar parado em uma questão, querendo acertar de todo jeito, não. Se não conseguiu resolver rápido, circula ela e deixa ela para o final. E parte para fazer as outras questões. Isso aí você vai ganhar tempo e no final, se sobrar tempo, você volta para ela. Não adianta fazer isso com nenhuma questão. Nenhuma questão que você tenha dificuldade, não adianta ficar preso nela. Senão, se você ficar preso nessa questão, você acaba prejudicando todo o resto. E aí eu ia fazendo na ordem e aí chegava a conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos geralmente têm uma pontuação maior. Geralmente a maioria dos concursos vale três pontos ou vale dois pontos. Enfim, tem que olhar no seu edital. Mas aí você já fez todos os conhecimentos básicos e parte para conhecimentos específicos. E sempre com muita atenção, sempre com a estratégia de não perder tempo nas questões. Terminou, vai para a redação. Na redação é importante você fazer o rascunho, né? Eu não aconselho você fazer direto no espelho, porque é muito fácil a gente errar alguma palavra, errar uma ideia. Então, pensar em algo e depois pensar em algo melhor. E isso vai acabar deixando o seu texto ruim, com rasuras. Então, faz um rascunho, um rascunho. Depois que fizer esse rascunho, você vai corrigindo tudo que é para corrigir. E aí você passa para o espelho. Já a versão correta da redação. Já a versão final, que é uma versão que provavelmente não vai ter os erros que você teve nos rascunhos. E sempre deixar um tempo hábil para o gabarito. Muita gente esquece desse detalhe, acha que gabarito faz rápido. Mas se você não deixar pelo menos meia hora para esse gabarito, provavelmente você pode errar uma questão já tendo acertado. Como assim? Errar na hora de marcar. Você fez tudo certo, mas naquela correria de começar a olhar uma sequência, você começa a olhar A, B, C, D. De repente você vai olhando, sem olhar a numeração da questão. E de repente você pula uma letra e acaba marcando tudo errado. Então o gabarito é para olhar, é para marcar questão por questão. 1, A, 2, B, 3, C. E nada de pegar A, C, D, E. Não. Você tem chance de errar dessa forma. Então meia hora é um tempo suficiente para você, um tempo mínimo para você marcar o gabarito com tranquilidade. E terminar sua prova em tempo hábil. Depois que você marcou esse gabarito das questões que você já fez, com certeza, tudo, aí você volta para as questões que você está na dúvida, que você circulou. E aí você vai poder quebrar a cabeça, fazer cálculo, fazer uma conta de matemática, tentar resolver uma questão de matemática de maneira manual. Porque muitas vezes a gente acerta não pela conta certa. A gente faz uma engenharia reversa. E isso acaba demandando mais tempo. Porque você pega as alternativas e vai começando a fazer de forma manual mesmo. Escrevendo para tentar chegar na resposta. O importante é acertar a questão. Se você conseguiu fazer com a fórmula, de forma mais rápida, ou se você fez de uma forma manual, contando, fazendo, desenho e da forma que você enxergou e viu, tudo bem. O importante é acertar. Sendo que você não pode fazer dessa forma mais demorada durante a prova. Porque isso vai prejudicar o resto. Então você deixa para fazer isso no final. E aí você vai ter duas, três, quatro, cinco, seis questões que você vai estar lá preso nela. Mas aí o gabarito já vai estar todo marcado. As questões já vão estar tudo marcadinho. E você vai estar com mais tranquilidade. E talvez nesse momento, no final da prova, com a cabeça mais fria, você já fez tudo, já tirou aquela pressão, a redação já está passada no espelho. Você vai ter a tranquilidade para, talvez, acertar uma questão dessa. E se não souber de jeito nenhum, aí você usa as técnicas de chute. No outro vídeo, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre técnicas de chute. Mas é basicamente isso. A sequência eu fazia dessa forma. Claro que vai ter pessoas que vão querer fazer primeiro específicos. Vai ter gente que vai querer fazer primeiro matemática. Mas não existe uma forma certa. Eu acredito que a forma certa é a forma que dá certo com você. Então, se você nunca testou nenhum modo, tente fazer dessa forma que eu estou dizendo. E se você já tem outra ideia, testa. Teste da forma que você acha melhor, simulados em casa. E da forma que você achar que está sendo bom o seu rendimento. Da forma que você acha que conseguiu realmente ter o melhor aproveitamento. Essa é a forma certa para você. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho